Opa, vamos lá, vamos brincar de Adventure of Code, vamos dividir a tela aqui, e já abri aqui, ó, dia 7, No Space Left on the Vice, eu perdi o dia 7, na verdade era ontem, mas tudo bem, não tô competindo pra entrar no ranking, só por diversão. Você pode ouvir os pássaros, blá blá blá, você blá blá blá, blá blá blá, os elfos tentando rodar um system update, please, prairie please with sugar on top, error, No Space Left on the Vice, aí eu browse the file system, ok, cd barra, ls, acho que girar não é um comando, né? É isso, os comandos estão com o dólar, o dólar cd barra, dólar ls, aí tem um diretório a, tem um arquivo b, um arquivo c e um diretório d, os arquivos tem tamanho e o diretório tá só escrito gir, aí ele entrou no a, deu um ls, tem um diretório e, um arquivo f, um g, e um h. Ele entrou no a, ele entrou no e, deu um ls, tem um arquivo i, daí ele subiu, subiu de novo, entrou no d, deu um ls, tem arquivos, beleza. Legal, que ele tá explicando o que eu já entendi, aqui como é a estrutura de diretórios, então do jeito que eu falei, ó, tem um a, dentro do a tem um e com arquivo i, tem uns arquivos no a. Aí tem o d e aqui tem uns arquivos no d. Beleza, tá bom. Tem quatro diretórios, raiz, a, d e e. Esses diretórios também contêm arquivos de vários tamanhos. Uma vez que o disco está cheio, você tem que determinar o tamanho total de cada diretório. Que é a soma dos tamanhos dos arquivos que ele contém, direta ou indiretamente, beleza. Tá, então o e é 500 e blá blá blá, o a é blá blá blá, porque ele contém f, g, h, mais o arquivo i indiretamente, porque ele contém o e. Show, sem problemas. O d tem o tamanho total tal, blá blá blá. Tá, ok. To begin, find all of the directories com pelo menos 100 mil bytes. Tá, pode contar o arquivo mais de uma vez se ele tiver em mais de um diretório. Beleza, eu acho que eu entendi. Vamos lá, pegar aqui o puzzle input, botar um terminal aqui na tela. Desktop, advent of code, mkgear, set, entro no set. Minha tradição aqui de chamar o arquivo de calc.py, né? E vamos salvar esse cara aqui. Salvar como? Advent of code, set, input txt, tá aí. Muito bem, então vamos lá. Só ver o que veio aqui, beleza. Veio bastante coisa aí, mas é o mesmo esquema, a mesma estrutura, boniquinho. Espetacular, espetacular. O primeiro comando, puxa, não olhei, né? Mas deve ser cd barra, né? Isso aí. E só deve ter esse cd barra, né? Deixa eu ver. É, só tem ele. Pronto. Então, vamos lá. Directors é um nome muito grande. FS. FS contém barra. Barra vai conter... Como é que eu vou fazer essa estrutura aqui? Beleza. Parent. No caso de barra, não preciso. Nome. Nome faz mais sentido. Não vai fazer diferença nenhuma, vai ser mais sentido. Muito bem. Tag que é igual a FS, barra. Desse jeito. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu botar uma listagem. Ah, deixa eu olhar a menina mesmo aqui, né? Muito bom. Tchau. Tchau. O Files aqui, o ideal é que fosse um dicionário, desse jeito. Então, se TDIR é diferente de barra, se TDIR for igual a ponto, ponto, target é igual a target parent, desse jeito. Se não, target igual a target Files. Isso aí. Então, o comando CD, estou fazendo já. Se ele chegou em ponto, ponto, eu vou para o pai desse cara. Se ele chegou em outra coisa, um arquivo, aí eu vou para os filhos dele, vou navegar para dentro do diretório e coloco no meu target. Se começa com um dígito, então eu estou listando um arquivo assim. Aí eu vou fazer assim. Size Pile é igual a i.splic. target target files file é igual a um objeto e vai ter como parent o target, vai ter size e não tem filhos, não tem files dentro dele, porque ele é um arquivo. Se 0, não, se i.starts with gear, aí é um diretório. Diretório tem size 0 e tem files. que é um dicionário. Que é um dicionário. port print para ficar mais bonitinho de ler. Aí tem uma saída mais bonitinha. Mas está aí. Cada diretório tem um parent, que é um objeto, por isso que está três pontinhos aqui. Ele é o pai dele. O diretório tem size 0 e o diretório tem files. Olha aí. Beleza. Agora, cada vez que eu adicionar um file, eu vou pegar o diretório pai e vou acrescentar o valor. E vou fazer isso recursivamente, enquanto tiver pais. Então, vamos fazer assim, olha só. P igual a target. Vou fazer aqui. Enquanto o pick vai parent. Vou fazer assim que é mais legal. Então, eu começo no arquivo. Enquanto esse arquivo tiver um parent, eu vou fazer o seguinte. P part size mais igual a int de size. P igual a P part. Desse jeito. Muito bem. Então, agora o diretório, ele contém a soma dos seus arquivos. Tá? Do jeito que tinha que ser. Bom, por fim, o que o problema pedia para fazer? O problema pedia para encontrar todos os diretórios, cujo tamanho total é pelo menos 100.000 bytes. E calcular a soma deles. Então, agora a gente tem que ir recursivamente no UFS ali. Então, vamos lá. Sum é igual a... T sum é igual a zero. E aí, vamos lá. Vou criar uma função recursiva aqui. Vou criar uma função recursiva aqui. Ela recebe um nó. Ela recebe um nó, essa função recursiva. E aí, ela vai varrer os filhos desse nó. Vai fazer assim, olha só. recebe um nó e um total. Ah, mais fácil assim. Então, vamos lá. OK. Uma função recursiva, tem 98? Não, tem 98% Score. Não, não, tem 98% 0. Uma Bash... Não, deixa. Você tem 90%. Eu vou próprio, Gerardo. Ah, não, deixa. Agora nós temos pediação. Eu vou comprando os diretórios, aqui nós vamos lá. Gente lá atrás do docs erotriose. E pelo jeito que vai chegar... aí, vamos lá. Eu vou encontrar com uma situação número twin. diretórios. Achei um diretório. Beleza. Se v size for maior do que 100 mil. Maior ou igual, né? For maior ou igual do que 100 mil. Dsum mais igual. A ver size. Então eu estou varrendo os cílios e aí eu vou pegar achei um filho que é um diretório somei o valor dele mando ele para baixo. Achei que é só isso, né? Nem preciso que isso aqui esteja aqui, então. Então eu vou retornar sumgears de fs. Vamos ver. Que erro faz? Sumgears de fs raiz aqui. Deu esse número aqui, será? Ah, não. Por quê? Porque eu não devo somar o raiz, né? O raiz não está sendo somado ali. Eu acho que é isso. Quer ver? Ah, então eu vou fazer só assim para facilitar. Menos fs raiz size. Vamos ver se é isso. Tem que esperar 24 segundos. O ruim é se a gente espera e está errado. Oito segundos. Vamos tentar. too high. Ah, at most, não at least, put. Aí, morri no idioma aqui, né? São negativos, hein? As vezes só o que a gente precisa é ler com cuidado as coisas, né? Vamos lá. Hum, muito bem, vamos para a parte 2 agora. A parte 2 Beleza, entendi. Vamos lá, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular quanto espaço eu preciso. FreeSpace é igual a isso aqui, menos fs raiz size. Needed é igual a isso aqui, menos freeSpace. Muito bem. Gears é igual a uma lista vai somando os diretórios. E aí, vamos fazer assim. Gears mais mais igual a name vírgula the sum. Isso aqui tem que ser uma tupla, né? uma tupla com a soma primeiro depois o nome. Assim, desse jeito. E aí, 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 aqui tem que ser global então esse aqui é o espaço que eu preciso liberar e aqui estão os diretórios todos cada um com seu tamanho então vamos fazer gears.sort gears é igual a if for in gears if i size maior ou igual a needed e zero maior ou igual a needed é uma tupla muito bem então o diretório que eu devo apagar é esse aqui porque dos que vão liberar espaço suficiente ele é o menor vamos ver essa não é a resposta certa um segundo tempo de ler ali a resposta não não é a resposta certa travei aqui travei mesmo errozinho no meu código ali pode ser esse o problema será então esse aqui é o espaço o espaço livre atual que é 70 mil menos isso que é o tamanho do raiz ali esse aqui é o tanto que eu preciso liberar travei mesmo aqui ah what is the total size of that directory oups agora vai me mandar esperar um minuto aqui 4 minutos e 37 segundos para esperar vamos esperar um minuto uh consegui olha aí rapaz esse foi bom uma hora esse negócio ia ter que começar a ficar difícil né mas o pior é que não foi difícil eu que li errado cara isso é uma lição importante né a gente tenta fazer as coisas correndo tem que fazer duas vezes tem que fazer três vezes é bem importante inclusive para quem compact assim né flash of code por exemplo vocês me veem jogando aqui no canal e tal fica nessa ânsia de resolver rápido e tal e você não percebe que as vezes você leu um negócio errado ali tava errado porque você leu errado isso acontece na vida real também tem muito muito problema em projeto em desenvolvimento que era só ter prestado atenção ter especificado melhor ter entendido melhor os requisitos é uma lição importante aí medir duas vezes pra cortar uma só né vou deixar esse vídeo vai ter claro vocês viram aí TV edição né cortando os pedaços chatos pra você não ter que ficar esperando mas vou publicar ele mesmo assim porque a gente vive nesse mundo de Instagram em que tudo é perfeitinho né e cara a gente erra é assim mesmo então é de verdade isso aqui né vamos ficar editando tudo então o vídeo vai pro ar tá mesmo eu batendo cabeça aqui e os próximos também desse jeito aí se eu errar eu errei e tamo aqui pra isso mesmo beleza é isso aí valeu e aí e aí